Olá pessoal, Lélio Bracalhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, autor do livro Bullying, o que você precisa saber, editora Rodapé, Belo Horizonte 2018, entre outras obras. Eu quero conversar hoje com vocês sobre um julgamento que foi recentemente publicado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse julgamento é de junho de 2018, da comarca de Santo André, onde uma vítima de bullying, uma pessoa que foi perseguida durante muito tempo por conta do seu prenome, o prenome é a primeira parte do nome completo de uma pessoa. Meu nome é Lélio Braga Calhau, meu prenome é Lélio. Então a primeira parte do nome completo de uma pessoa é o prenome. Esse prenome no Brasil é quase que imutável, ele pode ser trocado em algumas situações muito raras. O que aconteceu é que essa vítima de bullying lá atrás já sofria perseguições jocosas por conta do prenome dela. O que ela fez? Ela provou para a justiça que durante muitos anos, ela não utilizou o prenome para se identificar para as pessoas que a conheciam. E ela usou um outro nome. Esse outro nome ficou conhecido como um apelido público notório. Ela comprovou na justiça essa situação, comprovou que tinha esse apelido público notório no lugar do prenome, porque ela era vítima de bullying e conseguiu uma autorização judicial para alterar o prenome. E agora adotando então esse apelido público notório, o artigo 58 da Lei dos Registros Públicos. É uma vitória para as vítimas no Brasil que eventualmente possam ter passado por uma situação parecida, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!